Esse vídeo é pra você que não acredita em milagres e não acredita em Deus. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Claudete Weizersk e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, hoje o vídeo vai ser bem diferente do que eu costumo trazer aqui, mas eu senti lá no fundo do meu coração que eu precisava me falar, me contar a minha história pra vocês. Eu tenho já 15 anos de casada, eu e meu marido quando a gente se conheceu, a gente conversou e combinamos que depois de casados a gente ia demorar um tempinho pra ter filhos, porque a gente queria curtir bastante a vida a dois. Mas já tinha se passado vários anos de casado, até que eu decidi que era hora de a gente ter um bebezinho. E então, em 2014, eu e meu marido, a gente decidiu engravidar, né? A gente decidiu que era hora de a gente ter nosso bebezinho. E então a gente começou, né, a tentar, mas depois que a gente tomou essa decisão de ter nosso primeiro filho, passou mais ou menos uns dois meses, aconteceu alguma coisa muito estranha comigo, que eu fui no banheiro, era noite já, eu fui no banheiro fazer xixi, e na hora, quando ela tava lá fazendo xixi, eu senti que alguma coisa tinha saído, né? Eu senti alguma coisa ali embaixo, né, na minha vagina. Então, eu olhei pra baixo e vi alguma coisa, alguma coisa molinha. Então, eu gritei pro meu marido, na hora, eu pensei, gente, eu tô grávida, eu tô tendo um aborto. Eu, na hora, achei que era um bebê, um bebezinho, que eu tinha engravidado, e já tava ali saindo, né, um aborto. Chamei meu marido, ele correu lá e tirou uma foto, né, ele tirou uma foto pra mim. E eu vi a coisa mais bizarra do mundo, que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca tinha ouvido falar. Tava cheio de sangue e a gente imediatamente correu pro hospital, porque a gente pensou realmente que era um bebê, né, que eu tava tendo um aborto. Chegamos lá no hospital, eu fui pelo SUS, já era bem noite. O médico mal olhou a foto, né, que eu levei e tirou um celular. Ele falou que aquilo lá era a minha bexiga que tinha saído, né, pela vagina ali, porque existe aquela chamada bexiga baixa, né, que acontece em mulheres bem mais velhas, né. Aí, tá. Aí, ele falou que não era nada sério e não sei o que lá e mandou eu pra casa. Mas, eu tenho uma irmã minha que é enfermeira, eu cheguei em casa e mandei a foto pra ela. E ela viu a foto e falou assim que não, que aquilo não era a minha bexiga, porque aquilo lá era o colo do meu útero. E aí, eu fui pesquisar na internet, né, e vai, venho olhando, pesquisando muito, e realmente, gente, era o colo do meu útero. E, pesquisando na internet, a gente viu que o nome se chamava prolapso uterino. Bem, aí, no outro dia, né, eu já fui em outra médica e ela realmente falou que aquilo era o colo do útero. Mas, ela me olhou bem assim, gente, na minha cara. Eu falei assim, quantos anos você tem, né, eu falei pra ela a minha idade e tal. Ela falou, deixa eu ver tua mão. Daí, eu pensei, nossa, por que será que ela quer ver minha mão? Mas, enfim, eu peguei e mostrei minha mão pra ela. Ela olhou minha mão, olhou a foto e falou assim, essa foto aqui não é tua. Daí, eu falei assim, porque na foto de tirada apareceu um pouco da minha mão. Ela tava comparando a minha mão com uma foto do celular, né. Então, eu falei assim, como assim não é minha? Ela falou, eu acho que você tá falando alguma coisa. Eu não sei, porque tem muitas mulheres que inventam história, né. E, quando ela falou aquilo, mexeu muito comigo. Eu pensei, meu Deus, eu fiquei brava. Ela falei, meu Deus, o que você tá falando? Você acha que eu vim aqui inventar história? E eu expliquei, né, direitinho pra ela tudo o que aconteceu. Ela falou assim, olha, isso aqui que saiu de você é o colo do teu útero mesmo. Você tá com prolapso uterino. Eu creio que você já tava grau 1, grau 2, porque ele já saiu pra fora. E aí, ela me explicou. Ela falou assim, só que isso não poderia jamais estar acontecendo com uma menina que nunca teve filha na vida. Você é novinha. E ela falou assim, isso aqui acontece só com mulheres mais velhas. Tipo, com 60 anos, 70 anos, que já tiveram muitos pares normais. E ali dentro fica flácido e acaba acontecendo isso. Mas você jamais era pra ter isso. Jamais. E ela falou, o que você vai ter que fazer agora é investigar fundo por que que isso aconteceu. Então, eu contei, né, pra ela que eu tava tentando engravidar e tudo. E ela falou assim, olha, eu creio que você vai ter que retirar o teu útero e que você não vai poder ter filho. Porque quando isso acontece, geralmente a mulher não consegue segurar o bebê. E você vai ter que tirar o teu útero, gente. Quando ela falou isso, eu saí da sala. Eu lembro que eu vinha a estrada inteira, de lá do médico até em casa, chorando. Porque eu tava bem quando eu e meu marido decidimos engravidar. Aconteceu isso, gente. E foi coisas absurdas. E aí, eu decidi, né, pegar um... Um... Um ginecologista particular. E ele fez o toque em mim, fez vários exames, gente. Tenho tudo aqui, ó. Exame, exame, exame. Muitos exames. E ele falou realmente, né, que eu tinha. E falou assim, olha, eu conheço mulheres que já tiveram isso e que conseguiram segurar o bebê. Mas elas tiveram uma gestação muito difícil. Ficaram de cama, não puderam fazer nada. E se você chegar a engravidar, isso vai acontecer com você também. Mas, ele falando aquilo, já me tirou um peso das costas, porque a outra médica, né, tinha me falado que eu ia ter que tirar a últero e não ia poder engravidar, né? Então, é, tá. A gente veio pra casa e, como ele falou que eu poderia sim engravidar, mas aí eu ia ter uma gravidez bem difícil. Aí eu falei pra minha sogra, se até o próximo ano não tivesse engravidado, eu ia adotar um bebê. É, aí eu ia parar de tentar e ia adotar um bebezinho. Eu já tava vendo tudo, né, como funcionavam as leis pra mim adotar, porque eu queria muito uma criança. Teve uma noite que eu tava muito mal, eu não conseguia engravidar, né? E eu simplesmente, gente, fechei meus olhos aqui no quarto, era uma noite, eu tava sozinha. E pedi a Deus, por favor, Senhor, por favor, me envia um filho pra mim, por favor. Eu quero muito ser mãe antes desse mundo acabar. Eu quero muito ter um filho, eu quero muito saber como que é ser mãe. Por favor, Deus, o Senhor sabe que eu tava tentando engravidar e aconteceu tudo isso. Por favor, me envia um filho, eu quero muito ser mãe. E eu pedi isso com tanta força, sabe aquela força que vem aqui de dentro do coração? Vem aqui de dentro da... Gente, vocês sabem, aquela coisa que vem de dentro, aquela coisa verdadeira mesmo. E aí, meses depois, eu comecei a passar muito mal. Eu vi que eu mudei completamente, né? Eu comecei a ficar muito nervosa, muito estressada. Não conseguia mais dormir de noite. Meu marido, ele trabalhava de noite, eu ficava sozinha em casa. Então, eu não conseguia mais dormir de noite, porque eu sempre fui uma pessoa muito dorminhoca. Eu sempre dormia muito bem. E eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Eu falei pro meu marido, era num sábado. Eu falei, olha, vai na farmácia e compra um teste de gravidez, porque o que eu não tô bem... O meu seio também tava doendo muito. Eu não conseguia nem encostar no meu seio. Eu falei, vai lá, compra um teste. Porque eu acho que eu tô grávida. Aí, ele foi lá e comprou, né? Aqueles testezinhos assim, normal. Eu fiz o teste, gente. A listra apareceu na mesma hora. Foi super rápido. Deu lá o positivo, gente. Cara, quando eu vi que ele é positivo, eu não acreditei. Eu pensei, meu Deus, eu tô grávida. Então, é isso. Eu tava tão mal, né? Tudo acontecendo, porque eu tava grávida, né? Aquelas insônias, aquelas coisas. E aí, tá aqui. É dia... Dia 5 de 7 de 2017, Eu fiz a minha primeira ultrassonografia, né? E apareceu aqui que eu tava grávida de 28 semanas e 3 dias, gente. Eu já tava de 28 semanas e 3 dias. Então, gente, foi uma coisa muito surreal. Só que, a partir dali, Realmente, tudo que o médico falou pra mim, né? Que eu ia ter uma gravidez difícil, Que eu ia ser de risco, Realmente aconteceu. Desde aquele momento lá, Ele já falou, Olha, a partir de hoje, Você não vai poder fazer nada na tua casa, A não ser o almoço. Você vai ter que ter repouso absoluto E você e teu marido não vão mais poder ter relação sexual Até você ganhar o bebê. Ele deixou bem claro. Gente, foi uma gravidez extremamente difícil Até os 8 meses de gestação. Mas eu já chego lá, tá? Pra vocês entenderem. Eu parava mais no hospital do que em casa. Eu... Meu marido tinha que chegar cansado, Trabalhar, limpar a casa. Eu era uma pessoa extremamente Surtada com a casa. Eu era muito mais caprichosa. Se vocês acham que eu sou caprichosa hoje, Imaginem naquele tempo, gente. Eu era muito... A minha casa era um brinco, Não vivia bagunçada. Gente, vocês... Meu, era surreal. Eu era meia doida por limpeza. E foi extremamente difícil pra mim ficar deitada. Eu lembro que eu ficava aqui nos quartos, Deitada aqui, Vendo meu marido limpar a casa, Fazer as coisas. Gente, eu não pude fazer... Nada. Eu tava com quatro meses de gestação, né? E eu tenho síndrome do pânico, né? E transtorno de ansiedade. E eu tava tomando um remédio forte. Eu não lembro o nome agora. Acho que era o ponder. Eu não lembro. Era um remédio forte. Então, eu tive que parar, gente. Parar, né? Por causa do bebê. E eu consegui ficar até cinco, seis meses da minha gestação sem tomar o remédio. Porém, depois disso, eu comecei a passar muito, muito mal. Muito mal, gente. Quando eu digo muito mal, é muito mal mesmo. Eu tive crises de ansiedade horríveis. Eu passava... Meu marido trabalhava de noite, né? Como eu falei. Eu ficava ligando a noite inteira pra ele vir aqui em casa. Eu tô muito mal. A sensação era que eu ia morrer. Que... Gente, coisas horríveis. Quem tem pânico sabe o que que é isso. Então, eu fui no médico, né? No hospital de novo, né? Porque eu vivia mais lá que em casa. E ela me receitou um remédio, né? Sertralina. Que eu tomo até hoje, né? Que esse eu poderia usar durante a gravidez. E durante a amamentação. Gente, foi o que me salvou. Porque eu já tava desesperada. Ficava pensando, meu Deus. Como que eu vou... E... Até o final da minha gestação. Então, como que eu vou ganhar o meu bebê desse jeito? E como que eu vou cuidar do meu filho do jeito que eu tô? Então, é... Esse remédio foi malívio pra mim, gente. Porque eu comecei a melhorar muito das crises de pânico. Mas, aí vem uma dor, gente. Uma dor na minha virilha muito grande. Que eu juro pra vocês que eu achei que eu ia ficar de cadeira errada. E aí, voltei lá no hospital. O médico falou que era por causa do colo do meu útero. E ela me proibiu. Daí, de vez, de fazer... Gente, daí... Morreu tudo. Eu não podia fazer nada. 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 E aquela dor era tão grande. Que eu já tava com sete meses de gestação. Eu não conseguia ir pro centro. Comprar as roupinhas do meu bebê. Eu chorava. Eu chorava. Eu pensava... Meu Deus! Eu queria tanto usar, sabe? Ter aquela gestação de... Comprar as enxovar e tal. E eu não podia ir pro centro, gente. Comprar as roupinhas do bebê, né? Quando eu descobri que era um menininho, né? E aí, eu pensei... Meu Deus! O que que eu vou fazer, né? E eu começava... Eu começava a chorar. Chorar, chorar, chorar. E eu pedi a Deus, por favor. Eu preciso melhorar essa dor. Que eu quero pelo menos ir pro centro. Comprar as roupinhas do meu filho. E aí, chegou o oitavo mês de gestação. Eu engordei 26 quilos. Gente, eu fiquei enorme. Eu fiquei gigante. Minha barriga ficou enorme. E no oitavo mês de gestação, aquela dor sumiu. E, gente, eu comecei a me sentir muito bem. Depois daquela oração, né? Que eu fiz pra Deus. E comecei, gente, a limpar a casa. Fazer faxina. Eu virava a casa do avesso, né? E a médica falou que não era, né? Porque poderia, né? O bútero cair, né? E o bebê poderia nascer prematuro. E não ia ser bom. Gente, ali, no oitavo mês, em dia, depois daquela oração que eu fiz, a dor sumiu. Eu comecei a limpar a casa. Gente, melhorou tudo, tudo, tudo. Aí, o Saúl tava previsto pra nascer dia 15 de setembro. E pra vocês verem como Deus foi tão poderoso comigo, o Saúl nasceu com 42 semanas, quase 43 semanas, gente. Porque o médico falou que o útero talvez não ia segurar tanto tempo o filho e o peso. Gente, Deus não me provou tanto que o Saúlzinho não queria nascer. A gente teve que fazer cesárea, porque o Saúl não queria nascer. Eu tava pesada, pesada. E o útero não saiu uma vez. O colo do útero, gente, não saiu uma vez pra fora durante a gestação do Saúl. Nem uma vez pra você ver quanto que Deus segurou a minha gestação. E aí, gente, eu esqueci de contar pra vocês também uma coisa muito importante. Que quando eu tava com 5 meses da gestação, eu descobri, né, que era um menininho. E nome pra menina eu já tinha, se fosse menina, mas pra menino eu não tinha. Então, a gente tava planejando vários nomes e eu tinha 3 nomes na lista. E o deles que eu mais gostei se chamava Noa. Então, a gente tinha decidido que o nome, né, do nosso piazinha ser Noa. E eu já tava, gente, começando a mandar fazer todas as coisinhas com o nome de Noa. Mas, uma certa noite, meu marido foi ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, ele falou no nome Saúl. E quando ele falou Saúl, eu falei, amor, peraí um pouquinho. Quando ele falou Saúl, aquele nome me tocou profundamente. Eu achei um nome tão lindo, um nome forte. Gente, um nome, assim, que me conquistou, sabe? E eu falei, amor, é isso. Eu não quero mais que seja Noa, o nome do nosso filho vai ser Saúl. E ele também acabou gostando, ele pensou, assim, ele falou, cara, sabe o que é mesmo? A gente achou lindo. A gente se apaixonou pelo nome. E aí, ele virou mais algumas páginas da Bíblia. Ele leu um trecho lá que falava do Estevam, né, que também é da Bíblia, né? E ele falou, Estevam. Eu, meu Deus do céu, amor, é isso? O nome vai ser Saúl Estevam. É, porque o nome do meu filho é Saúl Estevam, né? Ficou o nome composto. Gente, eu e meu marido, a gente se apaixonou pelo nome. Se apaixonou. E aí, gente, passou alguns meses. Eu fiquei curiosa, né? Me deu na ideia de pesquisar o significado de Saúl Estevam. E, gente, quando eu li o significado do nome Saúl, eu simplesmente desabei. Eu virei numa choradeira que vocês não têm noção. Davi e Saúl foram os dois primeiros reis de Israel, né? Então, Davi significa amado e respeitado por Deus. Enquanto Saúl significa pedido a Deus. Significado Saúl significa ou implorado, ou desejado, ou solicitado, ou conseguido por meio de orações. Gente, cheguei a me arrepiar aqui, juro. Foi o que eu falei pra vocês, né? Da minha oração, não foi? Que eu pedi, né? Pra Deus, por favor, pra ele me dar um filho, né? Pra mim saber, sentir o que que era ser mãe. E aí, tá aqui, gente. Foi tudo Deus. A minha gestação, né? A minha filha foi um milagre de Deus, porque a médica falou que eu não ia poder ter filho. Que eu ia ter que tirar, né? A minha útero. Sobre o nome do Saúl, né? Já tava definido, né? Que o nome dele ia ser Noa. E foi... O meu marido tinha o costume de ler a Bíblia, mas ele foi ler, né? Justo, né? Aquela noite, encontrar o nome Saúl e o nome Estevam. O nome Estevam também significa coroado, gente. Eu ia dar um nome Noa, que já tava definido pra ser Saúl, gente. E meses depois, eu ter a curiosidade de pesquisar o nome do meu filho e encontrar isso. Que ele foi conseguido, foi implorado, gente, por meio de oração. Foi solicitado por meio de oração. Gente, tem gente que não acredita em significado de nome, não sei o que. Mas, gente, tá na cara. É uma coisa surreal. Uma coisa surreal, gente, que aconteceu. Então, assim, pra você que não acredita em Deus, tá na cara, gente. Quando eu duvido alguma coisa de Deus, quando alguma coisa não sai, né? Como planejada, a gente fica meio assim, pensando que Deus abandonou a gente e tal. Eu só olho pro meu filho. Eu olho pro meu filho e vejo, não. O que que eu tô fazendo? Deus existe. Deus é poderoso, gente. Deus existe mais que tudo na sua vida. O que que você me diz agora? Isso tudo que aconteceu foi por Deus? Ou foi, ó, coisa do destino? Ou era pra acontecer assim? Gente, vê bem comigo. Bem quando eu queria engravidar, aconteceu tudo essa história do meu útero, né? Cai pra fora, porque até a médica não acreditou. Aí, depois, gente, consegui engravidar, depois dessa oração forte que eu fiz, eu consegui engravidar, mas tinha uma gestação difícil. Depois, consegui fazer tudo, gente, que eu queria. Depois, gente, o nome do Saúl fechou tudo, lacrou ele. Gente, não existe prova maior pra mim que Deus existe, gente. Que ele faz milagre acontecer. Tem a Ramine Lima, né? Que tem um canal aqui no YouTube, aquela mulher também sofreu pra caramba, né? Muitas, é... Ela teve infertilidade, não sei bem, né? Mas ela sofreu muito, gente, até muitos, muitos, muitos anos, até ela conseguir agora ter a filha dela, que é a coisa mais linda do mundo. Se você não conhece o canal da Ramine Lima, eu vou deixar aqui na descrição pra você ir lá. Aquela mulher sofreu muito e ela também foi a prova viva que, né? A filha dela é um milagre. A Su, Suelen também, né? A Su também. Suelen PDN também. A filha dela foi um milagre, né? De Deus. Foi, gente. Então, assim, gente, Deus faz milagre. Deus é poderoso. Deus existe sim, gente. Cara, a história do meu filho foi a coisa mais linda, mais surreal que já aconteceu na minha vida. E eu senti do fundo do meu coração que eu precisava me contar isso pra você, que às vezes você tá aí desanimado, você tá aí pensando, meu Deus, Deus me abandonou, né? Você quer tanto alguma coisa e não acontece só de uma coisa. Confia e espera e ore. Mas é uma oração, gente, que tem que sair do fundo mesmo. Porque a oração que eu fiz foi uma oração que saiu lá do fundo mesmo. Uma coisa, assim, surreal. Que você sente mesmo que Deus te ouviu. Tem um propósito, gente. Talvez o propósito que aconteceu comigo e com o Saúl era pra estar aqui hoje contando isso pra você. Pra te dar força. Eu não sei, mas talvez seja esse propósito, talvez seja um propósito maior. Eu só sei que um propósito tem na vida de cada pessoa. Um propósito tem na vida pra cada coisa acontecer. E se, e se não acontecer, gente? Eu creio que Deus tem um propósito maior pra tudo. Se não acontecer, é porque não era pra ser. Porque Deus tá te livrando de alguma coisa. Quem sabe se você engravidasse lá pra frente, você poderia perder o bebê. Ou você poderia morrer junto com o teu bebê. Entende? Então a gente tem que sempre agradecer até nas coisas que não acontecem. Porque às vezes é Deus livrando a gente de uma coisa que poderia acontecer lá na frente. É bem pior, entende? Gente, é surreal, é surreal. Eu tinha aqui provas, ó. Todos os meus exames. Tem mais exames ali guardado que eu não quis pegar. E o Saul nasceu, né? Hoje tem 4 anos de idade. É a criança mais perfeita da vida. É uma criança iluminada. É um menino muito querido, muito inteligente. Ele veio perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Então, assim... Eu não sei mais o que falar pra vocês. Porque todas as provas estão aqui. Eu falei pra vocês. Nossa, eu tinha que falar isso pra vocês. Eu não poderia deixar isso guardado só pra mim. É uma história linda, né? É uma história real mesmo que acontecia comigo. Deus é mais perdoeoso que tudo, gente. Ele é muito bom. E eu tinha que vir contar esse milagre aqui pra exaltecer o nome de Deus. Só a gratidão em tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De coração, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E digo pra você, não desanime. Só confia em Deus. E ore com aquela força que eu falei pra vocês. E tenha paciência que se for pra ser, vai acontecer, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.